E aí pessoal, sou eu, CCM437, e bem-vindos aqui a mais um vídeo, dessa vez estamos aqui agora com mais bom Luigi's Mansion. E galera, a última vez, havíamos zerado a área 3, derrotando o Bulossus e a Madame Clevora, e também os gêmeos também, pelo que eu estou vendo aqui, eles tem cada nome, né? Henri Olivar, de 5 anos, os irmãos gêmeos. Os gêmeos gostam de brincar de esconde-esconde, mas desde que eles se escondam, o jogo nunca parece terminar. Bom, tem aqui também a da Madame Clevora, acho que vou ler de todos, e ela não sabe os anos dela, né? Sua conexão perta para o mundo espiritual deixou ela ver claramente 49 dias no futuro, o louco. E Bulossus, que é o fantasma Jumbo, né? Quando ele está tímido, o time do chefe fica junto, seus corpos e seus atitudes ficam grandes. Uau. Isso sim é uma grande informação, né? Enfim, primeiramente, sobre a área 4. Após que você derrotou o Bulossus, venha para cá, no basamento 1. Porque é o seguinte, tem um Speed Spirit que você podia ter pegado muito antes, quando você já acessou a área 2 ou a área 3, né? Mas, se você ainda não pegou ele, a sua chance é agora, que na verdade ele fica aqui. Caso você não pegou ele, porque vai ter um evento aqui que depois vai acontecer, e daí a gente não vai conseguir pegar direito esse Speed Spirit. Então, eu recomendo que você já venha para cá, quando você já vai começar a área 4, né? Porque o Speed Spirit está bem aqui. E depois a gente vai ver porque não dá para se sair aqui. Mas, por agora, pegamos o Speed Spirit daqui. Maravilha. Mas o que ele tinha? Ele tinha uma safira, cara. Ah, e sobre uma coisa, né? Se você não pegou também o Speed Spirit lá da sala do Slim Bank Shot, você já perdeu sua chance, porque aí só pode ser pegado na área 3. E vai ter aqui um evento, né? De que todos os andados vão poder voltar. Mas isso eu vou falar mais à frente, porque hoje dá para falar. Enfim, vejo vocês no começo da área 4, que é lá para cima. Melhor cortar mesmo. Ok, voltamos aqui agora, né? Na área 4, né? Na verdade, o fim da área 3. Agora estamos indo para a área 4. Só que acontecerá um evento que, se a gente aproximar aqui da porta. Que, bom, melhor ficar calado só para eu ver direito, né? Esse evento. Que vai ser exatamente agora. Yep, blackout. Em toda a Santa Mansão. E aí já vai falar. A eletricidade foi embora. Aquele relâmpago que deve ter causado um curto-circuito e que causou um blackout. Eu não posso ver nada nesta escuridão. Os fantasmas vão correr que nem a solta nesse escuro. Tenha cuidado, Luigi. Exatamente como o doutor falou. Como vocês estão vendo aqui, havíamos causado, na verdade, o tempo causou blackout nesse lugar. Uma coisa boa sobre blackout. Tirando o fato de que tem fantasmas assim, todos os tipos, correndo assim, para perto de você. Bom, se eu derrotar aqui um que vai ser o amarelo, né? Que vai aparecer para cá. Deixa eu tentar falar direito, porque não dá para falar direito assim. Tipo assim, no blackout, todos os fantasmas que você não pegou, o Speed Spirit, e indo por cima, o Rato Dourado, a chance de você pegar eles de novo, é agora. Então, também tem alguns fantasmas que são específicos, que aparecem também no blackout, que também vou aproveitar hoje e pegar, né? Ai, ai, ai. Ah, eu também vou pegar esse daí após eu ter terminado o blackout. Tipo, agora não vou não, né? Ok, meus amigos, nós estamos aqui agora na sala do conservatório, né? Onde fica todos aqueles instrumentos musicais que a gente gosta, bom, da melodia, né? Aquela, bom, fantasma que gosta de videogames, né? A Melody Pianisa, que eu estou vendo aqui. E primeiramente, eu recomendo uma coisa. Acabe com todos os fantasmas, tipo assim, esses Popo Punchers, né? Que agora eu estou descobrindo um deles. E esses laranjas aqui, que parecem mais Goombas do Mario, sério. Esses daí são, tipo assim, os fantasmas, né? Parecendo na, bom, no jogo do Super Mario. Esses daqui são os Goombas. E, tipo assim, os Punchers são os para-goombas. E para-culpas, né? Vai saber. Enfim, no blackout aparecem também três especiais Speed Spirits, que, no nosso primeiro caso, está aqui nesse banquinho perto do piano. Vem também preparar aqui, né? Vem preparar aqui. Peguei ele! Maravilha! Pegamos, e o que ele tem para nós? Esses fantasmas aqui sempre tem dinheiro. E por isso, então, que falo para vocês sempre, dinheiro é foda, caramba. E também tem Ruby. Então, realmente, eu recomendo que você pegue. Caso assim não, né? Ah, você só vai receber o segundo final bom do jogo. E eu peguei tudo? Ah, eu devo ter pegado tudo. Certo. Ok, então a próxima localização do nosso fantasma aqui, vejo vocês na sala escondida da área número 2. Caramba do céu! Demorou muito, sabe? Porque, tipo assim, tem quatro fantasmas elementais, né? Na verdade, dois elementais do fogo, né? E aqueles dois laranjas, né? Aqui, atrapalhando essa sala aqui do mordomo, né? Por agora, eu recomendo uma coisa. Assim você entrou! Toma cuidado! Ai, mudei esses caras! Sério. Mas, primeiramente, não faça uma coisa. Que é o seguinte. Opa! Perdi aqui dinheiro, mas acho que tudo bem. Ah! Esses fantasmas aqui são os piores. Não! Não vai pra lá, não! Ai, se ele... Não, não. Melhor eu interromper. Dá pra interromper se você, na verdade, não segurar o L, né? Ah, eu perdi algumas moedas, mas... Tá bom, vai. Eu não quero que uma coisa aconteça. Ah, que difícil, cara! Sério. Essa parte do jogo é muito chata do caramba. Vocês estão vendo aí a dificuldade que eu tô tendo pra... Só pra delbar aqui o fantasma, né? Bom, eu recomendo também uma coisa, né? Dá pra desligar aqui a lanterna. Acho que... Bom, apertar o B também, né? Mas eu recomendo uma coisa. Se você sugou aqui o fantasma e você vai ver que um vai pra cima de você... Ah... Para de segurar o L. Porque desse jeito você para de sugar o fantasma, né? E assim você pode esquivar um pouco. Enfim. Deixando isso tudo de lado, neste baú, esse daqui da direita, tem o Speed Spirit. Mas, realmente, eu quero ver se tem algum dinheiro. Porque é uma coisa gostosa. Toda vez que você perde dinheiro, né? E você não consegue recuperar em alguma parte da mansão. E quando você chegar a algum condo, vai ter moeda, né? Muito estranho isso daí, caramba. Melhor me preparar aqui para esse Spirit, então. Beleza, peguei! Ah, mamãe, maravilha! Será que eu consigo chegar a mil moedas? Acho que sim. Bom, pelo menos eu peguei aqui a minha esmeralda, né? Ótimo! Isso era uma coisa que eu queria. E, oh! Mil moedas! É, dá para chegar. Acho que até aqui, no máximo de moedas são, acho que, mil quatrocentas e alguma coisa, né? Bom, tirando isso, agora vejo vocês na sala do Chancel. Até lá, então. Certo, estamos aqui agora na sala do Chancel. E é melhor a gente ter cuidado aqui. O Speed Spirit está, na verdade, no terço. Ah! Um monte de fantasmas, filhos da mãe! Ah, me fizeram perder algum dinheiro. Filho da mãe, eu não gosto de ser Bubble Puncher, sério. Bubble Puncher, miserável, caramba! Ah, não vai me fazer eu fazer isso daí, não! E sim, vocês também viram também que alguns fantasmas têm chance também, né, de... Ah, droparem, né, também moedas. E isso é uma coisa legal. Porque, tipo assim, se você quer uma pontuação alta mesmo, a chance é agora, né? Vou checar escundo aqui. Tem um coração, sempre tem nele. Bom, esse daí, na verdade, é pra carregar toda a vida. Ok. Speed Spirit próximo aqui da Blackout. Especial. Está aqui no berço do Chancel. Ah, preparar? Maravilha! Outro! Ah, mamãe! Pensei que o dia nunca ia chegar do meu pagamento, mas pelo que eu vi, chegou. Acho que agora, feito isso, né, de todo aqui o evento especial da Blackout, né, podemos agora prosseguir. E como se livrar da Blackout? Primeiramente, então... Acho que eu tô perto aqui, acho que nem vou cortar direito, então, só pra prolongar um pouquinho mais o vídeo, porque... Sério, cara, Blackout é uma coisa chata em Luigi's Mansion. Primeiramente, né, tirando o fato dos fantasmas, né, tipo assim, você perde moeda do caramba se você receber muito dano. Caramba, quanto laranja aqui, meu Deus do céu. É só ignorar ele só, ele só continua aqui, correndo aqui do caramba. Mas, enfim, a nossa causa de todo santo terror dessa Blackout. Ai, pra cá! Aqui, maravilha. É esse cara! Tio Bramling! Ah, é o nome desse cara, fantasma! E sim, ele é um chefe, caso todos vocês estiverem perguntando... Ai, pegar a porta aqui dourada dele, ele é o fantasma, tipo assim, portátil? Ele é tipo fantasma... Bom, é, eu já não ia receber aí o cogumelo, tudo bem, vai. Eu esqueço, eu posso esquecer essa porcaria de moeda, por que não? Bom, já peguei aqui as óbitas. Bom, sobre o Team Grambling, ele carrega uma chave muito importante, que vai dar direto pra onde? Bom, é exatamente quando vocês estão indo aí, pro baseamento. Então, por isso que vocês iriam ter pegado o Speed Spirit antes de começarem a área 4, ou pelo menos antes de você desbloquear aquela porta, por que senão... Não teria jeito você pegar de volta o Speed Spirit e depois voltar aqui, né? Porque senão ele já teria sumido. Bom, voltamos então pra sala do baseamento, pra resolver toda essa bodega toda. E pra voltar pra sala principal, né? A primeira sala da lanção, é só você usar os espelhos aí checando. É? Agora sim, até lá. Certo, voltamos aqui agora na sala do baseamento, e como vocês estão indo aqui, aí está trancafiada. Se eu não tivesse antes, eu vi aí no LP do Tuga Corey, né? O cara, né? O inglês. Que tipo assim, no LPD de Luigi's Mansion, se você chegar aqui, quando você começou a área 4, não vai aparecer nenhum Speed Spirit. Então, a gente já deu até recado, né? No início do vídeo, que era primeiramente importante você chegar aqui, depois você completou a área 3, né? Do jeito que eu fiz. E agora restauramos a luz aqui de tudo, né? E aqui é lógico que tem um daqueles Bulls infernais. Agora, o problema sobre a área 4 dos Bulls. Os Bulls têm mais de 100 de vida. Esta é a primeira área da mansão em que eles têm mais de 100 vidas. Então, tipo assim, a gente vai encontrar um Bull de 200 vidas, né? Ou 300. Então, tipo assim, demora. É lógico que ele vai escapar. Tudo bem, eu aceito isso. Mas, se você der o melhor dano, né? Quando você encontrar ele de novo, né? Se você der já o melhor dano, capturar ele não vai ser nenhum problema, não. Bom, e um está aqui, o danadinho, né? Ok? Preparar? Aí, apontar. 200. Senhor Bull Hatches! É lógico que ele vai escapar de mim, quer ver? A não ser se eu fizer uma coisa. Se eu segurar esse fantasma muito bem... Não, 90% de vida. Tá bom. Isso daí tá muito bom. Tá, eu não estou tão triste, não. Mas essa sala aqui do vazamento agora está aberta. Ah, nem vai precisar tanto assim, não. Ok. Melhor eu... Não, se eu fizer isso daqui, vai ter um fantasma aqui. Tá bem. Tem um Spirit Spirit aqui, nesta caixa aqui. Se você checar, muito bem. Beleza, peguei ele. Maravilha. Uau! E o dinheiro nem foi para tanto fora, sim. Eu tenho sorte mesmo, né? Com esses fantasmas. Obrigado, senhores Spirit Spirits. Eu estou muito bem com vocês, eu acho. Eu ouvi um som de Bull agora há pouco. Já aconteceu já uma vez de um Bull voltar naquela sala e eu pegar ele muito bem, mas... Ah, esquece. Estamos agora de boas, né? Eu nem ligo se eu perder algum Bull aqui, né? Especial tanto não, mas... Por agora, eu recomendo, bom... A gente checar aqui essa coisa, porque vai ter aqui um Pumple Puncher. Ai, tomara que eu não acerte aquela coisa lá de gravidade. Maravilha, não acertei. Ai, ai. Ok, outra barra aqui, né? O que temos aqui? A gente tem que, na verdade, sugar isso aqui tudo nesse pó, né? Porque... Ah, para algum motivo está de um lag. Obrigado. De alguma maneira, né? Ai, ai. Está bem. Opa, saiu. Acho que é lag aí por causa da poeira, né? Tem muita coisa gráfica lá aqui, né? Tá, tudo bem, tudo bem. Eu aceito isso. Mas ao menos que a gente limpou aqui a sujeira aqui, a gente limpou. Maravilha. O rato dourado não vai estar aqui, né? Acho que hoje a gente nem vê aqui o rato dourado, né? Porque já está três minutos já do episódio. Nem aconteceu muita coisa não, né? Só falo que... Ontem à noite morreu o Chaves, né? É uma pena, né? O cara morrer. Tipo, o ator, né? Que é o Roberto. O Roberto, tipo assim, foi o ator do Chaves, muito foda o caramba. Primeiramente, eu vou abrir esse bolo, porque senão não dá para nem passar em outro lugar, caso o Silvan do Asma desaparecer. Tá bem, tá bem. Pegamos a chave, maravilha, que vai dar para esse corredor do baseamento. Na verdade, não, não, não. Vai dar a chave aqui para o último andar. Tá bem. É porque o baseamento já é já livre, né? Tá. Ok, cadê aqui? Fantasma. Não, não vai aparecer. Tá bem. Oh, mas eles me dão moeda quando eu chequei aqui. Tá bem, tá bem. Sai, bola. Eu não queria ter ido para cá. Tá. Como é que eu saio para cá? Tem um pad aqui também. Agora, cadê ele? Safadinho. Cadê o Safadinho? Ele está aqui, né? Ok. Safadinho. Apareça. Ai! Mano. Mano. Ah, nananina não. Nananina não. Não, pelo menos você não tira uns 20% de vida, né? Oh, será que eu... Por uma vida? Não, não, não. Vem... Pega ele, Zezinho! Pega ele, Zezinho! Que coisa absurda. Ah, por uma vida. Lol, essa foi épica. Épica demais. Eu deixei o fantasma com um HP. Maldição do Tiger Corey agora realmente chegou a mim. Tá bem. Acho que dá para ir lá para cima, então. Até lá. Opa! Dinheiro aqui. Bom, na verdade foi uma nota e algumas moedas. Tá bom. Mais moedas? Caramba, eu estou ficando rico nessa porcaria. Sério. Ok. Chegamos aqui agora, né? Bom, naquela portinha lá da área 4, né? E começamos aqui agora realmente a área 4. Bom. Ah, temos que ir agora nessa porta, né? Essa daqui também estaria livre 100%. Caso você também chegasse aqui e não... É... Resolvesse o problema do blackout, né? Caso você não resolvesse o problema do blackout aqui... Bom, o que aconteceria? Estaria aqui o professor ligando aqui neste telefone daqui. Te pedindo para que você vá lá, né? Checar o problema do blackout. Que você tem que derrotar realmente o tio Gremlin. E para pegar ele. Uau, eu peguei muita moeda. Eu realmente estou ficando rico de moeda. Eu queria mais nota, mas... Bom, tudo bem. Vai. Então, um pouquinho de lag, mas... Ah, tá susso, né? Tá susso. Ok. É o Garnet também. Uau. E quase 900 notas. Uau. Estou ficando rico nessa porcaria. Sério. É... No começo do Luigi's Mansion a gente estava o pobre. Pobre. É... Moeda, 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 né? E agora estamos aqui, tipo assim, ricos, ricos, ricos do caramba. Ok. Maravilha. E aqui tem outro. Daquias coisas lá de bonds. Porque aqui a gente tem que zerar aqui todos os bonds, caso a gente quiser ver alguma coisa, né? Ok. Ah... E temos aqui um baú. E acredito que a gente já passa de 900 notas aqui. Lógico, né? É, tem algumas notas aqui. Surprise com muitas moedas. Sério que eu estou ficando muito rico de moeda nesse jogo? Uau. Ai, olha pra isso, cara. Minha pontuação aqui. Tá... Gozada. Sério. Quando você chega em Luigi's Mansion no quarto, né? No quarto, tipo assim... Ah... Ó, o Três das Vidas Boomerang. Tá bem. E aí vai escapar de mim? Não. Só se fizer alguma coisa. Ah... 26. Não. Ah, eu queria tanto pegar você. Não, não vai dar certo, né? Ai, não. Escapei pra escalaçada. Tá bem. Tá bem, tá bem. Mas eu falo, tipo assim... É o seguinte... Ah... O que eu ia estar falando? Eu me assusto com essa pontuação final do Smash, quando você tenta 0 a 100%. Tipo assim, é muita coisa que você já pegou de uma mansão e... É uma coisa ao lol do caramba, né? Acho que pra encerrar esse vídeo, eu vou tentar fazer uma coisa. Esse fantasma vai estar aqui, né? De volta. Não? Acho que aí foi... Onde exatamente ele foi? Agora eu fiquei preocupado com o Kenny Bull, sério. Bom, esquecendo aí de lado, temos um chefe que é totalmente difícil. Esse chefe é considerado também um pouquinho mais chato do caramba. Eu, Tuga. Senhoras e senhores, os soldados, né? Do relógio. Esses caras são, tipo assim, o caramba de difícil. E... Eu recomendo uma coisa, que você já acabe com o verde, ou pelo menos o vermelho. Porque o azul é o que vai estar com as órbitas. Em vez de realmente... Agora é totalmente o oposto. Em vez de ser o vermelho, é... Agora é exatamente o azul. E, cara, como eu detesto esse chefe, sério. De todos os chefes, isso daqui... Vocês estão vendo o porquê, né? Eles têm essas armas aí, e eles vão tentar me tirar. Então, realmente uma merda, né? Esses caras aqui. Ah... Ah, não, 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 não. Eu vou tentar atrair, na verdade, o verde, né? Tá. Verde, vem pra cá. Vem pra cá, verde. Ah, ele vai tentar me tirar. Eu já tô sacando a cena. Por favor, verde. Pelo menos seja derrotado por mim. Eu não estou afim de atacar com seus irmãos. Invevesmente, é foda. E... Ele só vai renascer outra vez, né? Certo. Vamos, vamos, vamos pra cá. Verde, verde, verde. Verde é tetra. Ah, foi a cor do Brasil. Tá bem, a cor do Brasil já foi. Certo, agora é o vermelho. Mas como eu agora vou fazer? Eu vou ter que atrair o vermelho pra cá, né? Por favor, vem pra cá. Ai, filha. Vem pra cá. Ai, não, não, não. Não, não. Longe do seu irmão, por favor. Longe do seu irmão. Ah, tá bom. 50 tá bom, vai. Esse chefe é tipo assim, um sacana, vai. Acho que eu vou pegar até bronze nesse chefe. Tudo bem. Eu aceito bronze, porque ele realmente é insano de difícil, né? Ninguém até conseguiu pegar ele em dourado, né? Porque em dourado é totalmente um inferno. Caramba, né? Eu não recomendo. Ah, tá 19. Eu aproveito quando eu tô com a chance de me recair e aproveito que eu me ataco, né? Ah, seus bandidos. Realmente, os caras que são... Oh, só foi uma... Ah, não, 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 não. Minhas guardas, não. Ah, pelo menos perigo, por favor. Mas lá, acaba o seu esplendimento, porra chata. Ai, eu quero ter esse chefe. Hum, só agora porque, chefe, ele é o diabo. Não, só porque ele atacou bem com o seu espingado, fica da mão, sério. Ah, peguei ele. Tá bem. Chega agora. Tem agora apenas um. Tem agora um e eu quero me focar nele. Ai, 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 agora, ora. Ah, 70, 75, acho que vai dar um bronze. Deu bronze. Ou deu, na verdade, um prata. Eu não sei direito. Tipo assim, quando chega em 50% da vida, né? Acho que é difícil, assim. Mas tô nervoso, caramba. Sério, esse chefe não é pra dedéu, pra ninguém. Sério, não é pra ninguém. Ah, é bronze. Tá bom, eu pego um bronze porque esse chefe é realmente um penis. Desculpa aí. Ah, só que ele é, ele é. Vamos. Ah, já acabo com o sofrimento, caramba. Pronto, acabou o sofrimento. Peguei bronze. Pelo menos essa parte aqui é chata do caramba. Eu realmente já vou ter um rank assim, bronze realmente. Aqui. Aqui. Boomerang de volta? Peraí. Ah, não. Pega ele de volta. Ah, que? Tipo assim, o Boomerang tava lá? Tô de volta, um chefe? Ah, que coisa maluca. Não. Esse meu dinheiro, eu quero pegar o Buu. Ai. Chega. Ah, ele foi pra fora. Safado. Ele foi pra cá? Tudo bem. Ok. Cadê o Buu? Já vou sugar ele. Ah, por favor. Vai pra fora. Não, vai pra cá dentro. Não. Ah, foi pra dentro. Aquela lá não tem passagem. Mas tudo bem, vai. Bom, eu quero ver se tem algum dinheiro aqui. Ah, e aqui? Será que tem um fantasma aqui? Acho que não. Tem? Bom, deve ter. Opa. É... Seis horas Buu. Tá bem. Eu sei desse nome. Mas eu não aceito uma coisa. Chega, cara. Eu quero pelo menos que você seja drenado por 100% de vida. Que foi pra 180. E aí vai fugir de mim. Ai, vamos tentar pegar pelo menos alguma coisa. Pelo menos eu quero ver a vida dele em 100%. Por favor, Pus. Não. Não, pra cá. Isso, isso. Que bom. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Buu. Ah, tá bem. Vamos. Eu já tive problemas piores. Mas você tá sendo, tipo assim, o trollador da minha noite, né? Pelo menos eu deixei um com HP. Tudo bem. Só que você... Não. Vou entrar na outra sala. Tá bem. Me prepara agora. Me prepara. Tá com 65% de vida. Falei pra vocês que Bulls, assim, tipo assim... Eles são o saco na quarta noite. Na área 4, eles totalmente são um saco. E eu peguei um. Não. Ele foi pra lá. Ah, tá bom. Na próxima eu pego realmente ele. Vamos. Pelo menos eu quero pegar um Bull ou alguma coisa assim, né? Vamos. Não deve ser. Ah, pelo menos eu peguei um. Peguei um, pelo menos. Obrigado pela minha consideração. Bom. Pra enfrentar o chefe final, eu diria uma coisa pra vocês. Que a gente precisaria de 40 Bulls. E a gente já tem já isso. Maravilha. Bom, melhor a gente ir pra cima hoje. Hoje o episódio vai ser meio que cumprido hoje. Hoje eu vou falar pra vocês uma verdade. Hoje ele é cumprido. Tá. Então, primeiramente, temos o Shy Guys aqui. Tudo bem, né? Mostra o sal aqui, né? Bom. Ai, peguei dois de uma vez. Ai, que maravilha. Ai, eu tinha que ser acertado por essa. Filho da mãe de lança dele. Sério. Ah. Não. Eu não faço nada. Não. Ah, que bela frase de expressão ali. Ah. Mas vocês estão vendo aqui por que os Shy Guys são exatamente muito chatos do caramba. Pelo amor do Cristo. Olha. Tem cinco atrás de mim. Ah. Agora é o garoto aqui do PVP, não é? Ah. Pelo menos eu não posso ficar matando. Obrigado. Obrigado. Caramba. É, falei pra vocês. A área 4 realmente começa a ser a... Na verdade é a pingaria, né? Pingaria. Tá, tá, tá. Tá bem. Chegado aqui. Esse daí vai acabar com a minha vida? Não. Mas pelo menos que eu acabei com os Suers-Humãos, acabei, né? Em grupo. É uma coisa rara que eu não faço isso daí em Luigi's Mansion, sabe? Acabar com o Contasma quando tá em grupo, assim. E tem como uma coisa especial, né? Nessa sala. Ai. Ok. Acabei com suas defesas e... Ai. Cuidado com o soco. Seriamente? Eu gosto de levar soco? Eu gosto de apanhar que nem já eu sou menos? Ok. E vai acabar já com isso? Pelo menos não com isso. Isso daqui eu já tenho que já acabar. Porque talvez se você, né? Ativa... Tipo assim. Atira, né? Com fogo. Perte, na verdade, 5 de vida, né? Cada fantasma. Quando é atingido com o seu elemental. É... Normal, assim, Luigi's Mansion. É realmente normal. Tá bem. Por agora... Pegamos aqui uma chave que vai dar diretamente pra uma outra sala, né? E tem outro lugar que é exatamente assim, né? Ok. E aqui, na verdade, é de volta pra terceira, né? A gente podia pegar um bu aqui, mas... Ah, tudo bem. Tudo bem. A gente deixa isso daí pro próximo episódio. A vingança será feita. Não se preocupe, meus amigos. Será feita a vingança dos buços assassinos do caramba. Ah, por agora... Vejamos aqui. Eu tenho que ir agora pra outra direção. Porque, tipo assim... Depois que você fez isso... Este lugar aqui. Exatamente este. Quando você cair... Nessa chaminé aqui... Ela vai dar... Ela é, na verdade, o quê? Ela é a sala que vai dar... Naquela coisa lá da área 3. Onde tem, o quê? Aquela porta lá selada, né? Com madeira, né? Estamos aqui agora no segundo andar. Na sala selada outra vez. Ela é a segunda e a última do jogo, né? E... Uau, já ia pensar que tinha rato dourado aqui. Essa é a única sala também que falta... Aquele rato dourado, né? O último. Essa daqui é o último, né? Também. Ok, maravilha. E essa sala... Ela é cheia, cheia de dinheiros. Como eu já estava falando, que ela é totalmente selada, né? Esse episódio vai ficar meio que longo. Então... É... Já... Precavinem, né? Já... Vamos precaver o porquê que já vai ficar longo. Já vou falar, já. Ok. E aqui... Acho que vai ter o nosso último Speed Spirit. Então, vocês vão indicar aqui. É... Eu falei... Eu ia falar luz nele, né? Luz nele, né? Totalmente. Insanamente louca, né? E aqui temos o nosso... Acho que... Esse daqui é a última... A última safira? É, é a última. Porque só tem cada tipo assim... Dez de cada joia, né? Então... Pegamos todas as safiras do jogo. Maravilha. Oh... Agora sim eu me senti firmeza agora. Ai, ai. Oh, duas barras. Eu vou levar isso daqui. Eu aceito. Maravilha. Ah... Vejamos. Tem mais algumas coisas aqui, né? Ah... E quando você sai dessa sala... Já que ela é totalmente selada, né? Lá por... Aquela coisa lá por fora, né? Você tem aqui... Tem que usar o espelho. Que é aqui. E já é uma passagem de mil notas, né? Oh, eu tô ficando hoje rico a beça, hein? Hoje. Hoje é tipo assim... O dia de ficar rico. Melhor eu não ativar o fantasma aqui da sala. Porque... Se eu ativar aqui os fantasmas... É... Tipo assim... Se você ativar... Eu acho que é naquele baú ali. Bom... Aqui é mais dinheiro e realmente eu vou encerrar o vídeo por aqui. Bom... Eu acho que é isso, galera. Foi o episódio de hoje. De Luigi's Mansion. Espero que vocês tenham gostado. Galera, né? Próxima vez... Iaamos continuar naquela sala lá. Porque tem o rato dourado, né? Resumindo. E... Pera. Esqueci de colocar a memory card. Tá bem. Bom... Espero que vocês tenham gostado. Sou o Sistema e o Patrícia. Desembro a vocês que... Continuemos mais naquela coisa lá. Foi muito louco hoje. Mas é. Fute-te tchau. E fui, Femesco.